Aí tem outro Ele já aprendeu e já ia lá Três anos Moleque de três anos já parece que tem E aí, já achou a minha toleira? Aí a minha mãe fala Pio, fecha a porta Pio, você filma com a porta aberta Bom Vamos fazer o seguinte agora Pra não haver bochicha Isso aqui Deixa a canetinha aqui mais capeta Aí o cara chega no médico, pô esse médico tá devagar Não é que tá devagar, ele faz isso todos os dias Não tá aqui pra Ó Eu vou fazer assim, ó Ó Pra não tá errando aí Eu tô ensinando o povo aqui pra não errar, ó Pra cometer erro, às vezes ele não filma Ó, aqui ó Ó Nessa posição, aqui é o branco Aqui é o azul Aqui é o azul Aqui é o preto E aqui é o laranja Ninguém tem cabeça pra gravar tudo, certo? Ó Na hora de montar, se você monta o fio errado Você queima o... Você queima o componente, já era Por causa de um erro você queima, você perde a razão Ó Agora sim Ó Agora eu saio Ó Cê viu? Era a sujeira de mais calma, eu não fiz isso aí É, eu fiz a coisa, cê viu? Ó Cê viu que eu bati, né? É, mas aqui... A porquinha tá aqui, né? Ela tá certa Vou sair lá Ela, ela foi... E aí, velho? E aí, velho? É Vamos buscar aqui, devagarzinho Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó Ó É 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BALA A CIDADE NO BRASIL 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 A BICENADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A DECADE NO BRASIL E nas plumas FáWH POR SIDADE NO BRASIL FáWH A CAMACH LI سے A CIDADE NO BRASIL FáWH A CIDADE NO BRASIL FáWH Eus É isso aí mesmo. Tem esse aqui? É. Esse, né? É. Aí eu não sei o que foi feito. Daqui a pouco ele liga pra mim. Como que é seu nome? É Bira. Bira, é isso aí? É só o martelete. Martelete, né? Tá, mas isso aí é o anelzinho de porcaria. Anelzinho de nada. É. É. Ele falou até que tinha um anel aí. Liga pra mim, caralho. Quanto tá junto dessa chave? Vamos ver se ele liga aqui. Oi? Quanto tá junto dessa chave? Ô, Neumar, vou entregar pro Bira aqui o martelete. É isso mesmo? É, o Bira, é. Entregar o amarelo aqui. Tá prontinho, né? É, já liguei já. Ele já viu já. Aí depois vai testar. Vai testar em cima da madeira aí, porra. Mas é, testou já. Não, mas... Tá, falou. Agora, ele tá sendo aqui agora, porra. Então, isso tá bom, né? Bota o corteiro aí e bota na madeira, depois ele tá furando mesmo. Se ele furando, aí já tem que fumar. Isso aqui não é pra cortar madeira. Tá vendo? Se ele não é esse dia. Porque ele não tava furando. Você não testou naquele dia que eu cheguei com ele? Por que você não testa agora? Eu não lembro nem o que eu bebi agora há pouco, que foi uma breja da Itaipada. Ah, porque você tava meio bebo naquele dia. Ah, eu não. Eu não. Eu não. Eu não. Mas nasceu um bebo. Vamos nascer um bebo. Toma, mano. É rápido que você testa aí, bicho. Olha aquela madeirinha lá. Se eu jogando aquele dia. Agora, quando dá pra cortar. Quando dá pra cortar agora, eu vou deixar lá. Tá com calma. Tá com calma, tá com calma, tá com calma. Dá o peito aí que eu vou testar. Se bater e não furar, porque ele tá prestando. Pode furar, mas também já era. Isso não é funcionário não. Olha que deu sorte aí. O funcionário deu sorte. Amo de Deus, né, mano? Deu sorte pra caramba. Ó. Espero que ele arrume o nosso Brasil, né? Ó. Mas vai ajeitar um pouquinho. Vai ajeitar, porque todo mundo tá contando com ele, mano. Ele vai ser nosso santo pro Brasil. Vai. Vai virar uma estátua. Põe uma estátua lá. Anelzinho? É, né? Quando dá pra vender, eu vou ter o levo. Mas eu trago aqui pra arrumar. Aí eu pago agora pra minha mão. Não, mas não esquece com isso não de pagar, rapaz. Esquece esse negócio de pagar de dinheiro. Esquece isso aí, rapaz. Não feste. Não, mas isso aqui é... Agora é Natal ou não? É, é isso mesmo. Meio que nem passar já era. Vem aí, rapaz. É nóis. Você mora onde? É, pago que tá assim. Você tá morando longe? Osasco, eu tenho o filho de lá, pô. Eu tenho o filho de lá. Tem? Tem lá. Eu vou levar esse negócio aqui. O quanto? Trinta e cinco quanto? Ah, promoção põe aí que eu levo agora. Trinta e cinco. Isso aí já é preço para de Natal. Trinta e quatro eu levo agora. Não, isso aí já é preço que ele põe. Senão eu tenho que pôr no meu bolso. E é? É. Não é mais benefício, é pai dele? É, pai. Eu ajude minha família. Sou pai, quem dizer eu que sou pai? Quem sabe é a mulher, rapaz. É. Isso aí é muito bom, pô. É, eu acho que é bom. O que é? Eu só apertar a vaga, o negócio de vaga, bicho. Aí tem que ter essa chave, dois vagos, só apertar com essa vaga aqui, ó. Para a vaga de vaga, só não assiste. É, poxa, pô. Não tem que ir na tela, né? No final? Não tem que ir na tela, pode ir na calada, ele também? Tá. Não tem problema, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Onde tiveram tudo, mas em cima no rio, a gente tem um barco, a gente tem um barco, o barco, a gente tem um barco. até eu queria por uma dessa aqui dentro é bom que a vez você precisa de uma chave você não consegue fazer o tranco você precisa de uma chave canhão não tem mano da onde que jeito eu levei cinquenta ali rapaz e voltou troco fala para mim ficou para um negócio para o menino cinquenta pau copei um negocinho para ele outro troco ficou lá mesmo mas não vai ter mesmo não vai ter mesmo dois quatro seis oito dez dez tem cinco reais não Deixa eu ver se meu vizinho troca aqui.